A minha alma está cheia de paz A minha alma está cheia de paz Tenho gozo, celeste e prazer em dizer A minha alma está cheia de paz Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu O hino de vitória, eu vou cantar no céu Estamos muito alegres, Jesus está aqui Sentimos união, sentimos muito amor Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio Por isso temos paz no coração Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair De dentro do meu coração Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, peça o Salvador Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor